Oi, oi, meus amores! Estão preparadas para o vídeo de hoje? Hoje vamos aprender a fazer este challenge aqui, ó. Que ele só muda o rosto, tem vários challenges assim. E eu vou ensinar o jeito que eu aprendi, o jeito mais fácil. E não é um bicho de sete cabeças, gente. Eu achava que era, mas não é. Só tem que ter um pouquinho de calma, um pouco de paciência. Mas não é difícil. A primeira parte eu fiz normal, como um challenge normal que eu faço. Exemplo. Aí eu ergo, né, a base e o contorno, que eu acho que nem lembro que ordem que eu fiz. Mas enfim, tô nessa posição aqui, gravo algum ponto pra eu saber onde que eu tava, né. E aí vem pra cá, a base passa. E aí eu parei aqui, né. Então eu vou lá, coloco os pinhinhos de base. E aí volto pra mesma parte que eu tava, tava com a base aqui e passo. Né, pra passar, aplicar a base, como se eu tivesse passado aqui. Então sempre faz o passo a passo e volta pra posição que tu tava. Eu sempre tenho a contagem dos números aqui, que fica no pause. Então eu sempre gravo os dois pontinhos que fica ali no pause, pra mim sempre voltar embaixo dele. É uma tática muito legal. E na parte do contorno é a mesma coisa. Vou pra direita e aí aplico os contornos, né. Volto, esfumo o contorno. Então sempre volta pra mesma posição, aonde que tu tá. Eu gosto muito de tipo, tô aqui, parei aqui, né. E aí depois na edição, eu volto pra mesma posição no corte. Então, tô com o contorno marcado, volto pra mesma posição, contorno esfumado, pá. Mesma posição, entende? E aí fica um pouquinho mais fácil na hora de editar. Mas, vocês têm que lembrar que na parte da edição depois, vai ter que ter a parte da base aplicada sozinha. Então, antes de vocês passarem pro contorno, vocês têm que posicionar parado na frente da câmera. Por quê? Porque vocês vão tirar um print depois, pra poder recortar e colar o rosto no vídeo. Apliquei os pingos da base, não vou precisar. Aí na hora que eu passo a base que tá pronta, eu lembro que antes de eu fazer essa parte, eu tenho que ficar parada. Uma posição parada. Escolhe uma posição parada, uma face parada, eu escolhi essa daqui, né, parada na frente da câmera. E vai lá. Cada passo a passo, aplicou a base, contorno esfumado, iluminação esfumada, pele com pó, pele sem pó com blush, iluminador, pele com a sobrancelha pronta. Então, cada passo a passo desse, tu vai ter que fazer uma listinha, né. Eu anotei aqui no meu caderno, vou até mostrar pra vocês, tá meio bagunçado. Então, cada passo a passo, tu enumera, né, tu faz a ordem e coloca um em cada um, pra ti não se perder. E na parte do pó, eu fiz a mesma coisa, né, na hora de aplicar o pó, tô com a pele sem pó, faço o movimento do pó pra trás. E aí, eu gravo bem a posição que eu tava, aplico o pó e aí depois volto na mesma posição que eu tava, tcharam, apliquei aqui pra frente. E aí, depois a gente arruma na edição. Então, essa parte, você tem que fazer um esforcinho de lembrar a posição que tu tava. Uma dica bem legal é tu ficar com as costas eretas. Já se tu ficar assim ou ficar assim, por mais que tu esteja na mesma posição, vai dar diferença. Porque o rosto vai ficar caído, o rosto vai ficar levantado. Então, sempre a coluna ereta. Daí, tu vai tá na mesma posição e não vai sobrar espaço, não vai ficar caído o rosto. Então, sempre na mesma posição, rosto parado. Tô pegando o meu tripézinho que tá segurando e eu olho pra aquele ponto. Eu gravo aquele ponto, mas sempre mantenha a atenção pra câmera. Porque quando tu desviou o olhar, tu não mantém a atenção da pessoa. Então, quanto mais tu olhar pra câmera, mais a pessoa vai ficar fixada no vídeo. Então, grava um ponto, olha pra câmera. A parte do violino, tu tem que acompanhar. Tu pega uma posição ereta, não se mova. Tenta ficar mais parada o possível. E acompanha a batida do violino. Entendeu? E para. Quando ele parou, tu para. Porque tu não tem que se preocupar com essa parte agora. Essa parte, tu só tem que acompanhar as batidas. Depois, tu vai ter que arrumar na edição a mudança de carinha, que não é o bicho assim, né? Enfim. Ó, vou fazer um exemplo pra vocês, ó. Entendeu? Por isso que eu disse pra vocês sempre estar com as costas eretas. Porque se vocês estão com as costas eretas fazendo esse movimento, e depois quando vocês forem tirar o print, vocês vão estar assim, com o rosto caído, vai dar diferença. Então, vocês tem que estar na mesma posição, ó. Então, tirou o print, rosto sério, mantenha sempre a mesma face. Pra ficar bem legal. Na parte da edição, vocês vão ter que anotar quantas vezes vocês vão ter que colocar a base, o contorno, a iluminação. Exemplo. Primeiro a gente começa com o rosto limpo, e depois vai estar a parte da base aplicada. Aí vai estar a parte da base aplicada, e depois o alto. Mas isso vocês podem decidir, né? Vocês não precisam colocar exatamente a mesma ordem que eu coloquei, ou as mesmas ordem que as pessoas colocaram. Porque o que vai fazer diferença é a mudança, né? Eu, por exemplo, assim, anotei que depois eu vou ter que aplicar a primeira base, no caso, recortar a parte da base, depois eu vou ter que aplicar a iluminação, depois o contorno, depois a pele selada, e depois volta. Depois eu refaço isso mais uma vez, e depois volta. Depois eu refaço isso mais uma vez, só que dei com mais passo a passo. A base, o contorno, a iluminação, esfumado, a pele selada, a pele selada com o blush e iluminador, a parte selada com a sobrancelha, e aí com um olho, com o outro olho, com uns cílios, com outros cílios, e com o lábio. Entendeu? Tem que ir exatamente passo a passo da maquiagem. Mas, então, vamos para a parte mais importante, que não é um bicho de sete cabeças. E o primeiro aplicativo que eu uso é o PowerDirector. Eu vou ensinar para vocês como eu faço os cortes básicos, para vocês não ficarem perdidas. Eu gosto desse aplicativo, porque ele dá para cortar exatamente no segundo em que parou. Ele corta aquele um segundinho, que muitos aplicativos não cortam. Essa retinha azul, ela vai fazer os meus cortes. Então, eu acho exatamente onde eu quero cortar. naquele passo da base, eu sempre deixo posicionada antes dela passar na frente do meu rosto. Então, antes, quando eu estou com a pele sem nada, eu posiciono na frente antes dela passar no rosto, né? E aí, depois, quando eu estiver com os pingos da base, eu acho exatamente a posição que ela está no mesmo lugar que eu estava com a pele sem nada. Porque aí vai fazer o contorno perfeito, ó. Vocês podem dar um zoomzinho, assim, abrir aquela reta da edição ali, porque ali vai achar o exato segundo em que a base estava posicionada para ficar um corte perfeito. E aí, vocês recortam, excluem, né? O que não for necessário, depois que achar a parte exata do corte, ó. Achou a parte exata? Não precisa ter pressa. Essa parte também é um pouquinho de calma, se isso não tem muita prática, né? Vocês viram que eu vou bem devagarinho para achar exatamente a posição em que a base passou pelo meu rosto. É o mesmo movimento, a mesma posição, só que é o que muda no corte, ó. Tudo muda no corte, ó. Achei exatamente a posição que eu parei, dou um corte, excluo o que não é necessário, né, ó. Eu sempre volto revisando conforme está ficando o vídeo para ver, né, se está dando tudo certo. Achei o corte dos pingos, e aí depois vou para a mesma posição quando a base já está aplicada. E aí com o mesmo movimento eu estou passando para o outro lado. E a mesma coisa é na parte do contorno, né, que é uma base. Acho exatamente na posição antes de ela passar na frente do rosto, e aí depois quando eu tiver com o contorno aplicado, eu vou exatamente na posição que eu parei quando eu estava com... quando eu estava sem contorno. E aí vice-versa, você faz isso até o final dos cortes, faz isso continuamente que vai dar tudo certo. Essa é a maneira que eu achei mais fácil de fazer os cortes básicos. E o segundo aplicativo que a gente vai usar é o PixArt, gente. Ele é uma versão grátis, e como vocês podem ver, eu já tenho todos os prints ali, vocês vão precisar do print de cada passo a passo da maquiagem. Pele com base, pele com iluminação, contorno. tiram os prints bem aproximados, dão uns cortezinhos para ele ficar bem aproximado, coloquem em fundo PNG, que é aquele fundo quadriculado, para não ficar nenhuma sobra. Coloquem ali no recorte do rosto, que ele vai selecionar o teu rosto. Mas é muito difícil ele selecionar perfeitamente, né? Então por isso que eu coloco no fundo o branco, para mim conseguir recortar tudo o que sobrou. Então primeiro eu restauro, porque ele sempre vai recortar um pedacinho do meu rosto, né? restauro primeiro, dá para mim ajustar o tamanho ali do pincelzinho, se eu quero o pincel maior, se eu quero o pincel menor, eu sempre dou o máximo de zoom para a qualidade ficar boa também e para o recorte ficar perfeito. Essa parte eu diria que é ter muita paciência e eu indico tu fazer figurinha por figurinha. Se a base aplicada é a primeira figurinha, então tu faz essa e vai adicionar no próximo aplicativo que eu vou mostrar depois. Depois que tu restaurou toda a tua figurinha, que ela vai virar uma figurinha, né? Tu vai em apagar. Então eu gosto de colocar num tamanho bem pequenininho, dá o máximo de zoom para recortar perfeitamente e quando tu dá o máximo de zoom tu não vai ficar nenhuma parte tortinha. Já se tu fazer com a figurinha afastada, tem mais chances dela apagar e ficar torta. Então por isso que eu dou o máximo de zoom. Tenho bastante paciência, porque essa parte realmente é ter paciência para recortar figurinha por figurinha. Indico tu fazer uma por uma e depois quando tu recortou toda ela dá para te ir restaurando ou apagando o restante que ficou. Então é ter bastante calma mesmo. Ali como eu apaguei sem querer coloca em fundo PNG e restaura. O fundo PNG é aquele fundo meio quadriculadinho para virar uma figurinha. Se tu esquecer disso tu vai ter que fazer o recorte todo de novo porque o fundo vai ficar branco. ela tem que virar só a figurinha para te colar depois na edição. E o aplicativo que eu usei para colar essas figurinhas é o InShot porque aí eu consigo ajustar exatamente a posição o tamanho do Instagram que eu gosto de usar aquele 3x4 e fica perfeito fica muito melhor do que eu adicionar no PowerDirector. Eu acho mais fácil pelo menos adicionar nesse daqui. Eu acho o momento em que eu mexi a minha mão que ela foi para frente então eu adiciono um sticker ali e clico em fotos. As figurinhas que eu adicionei já estão salvas mas aí tu coloca no maisinho para adicionar. E adiciono a primeira figurinha eu ajusto um tamanho bem pequenininho porque ela passa bem rápido essa parte é bem rápida então deixa um espacinho bem pequenininho como eu deixei e ajusta bem no teu rosto. Por isso que é importante na parte que tu for fazer o movimento do violino tu ficar paradíssima. estátua porque aí a figurinha vai ficar bem imóvel em cima do teu rosto como se realmente tu tivesse feito uma mágica né. E fazer isso continuamente por isso que eu disse para vocês fazer figurinha por figurinha porque se precisasse de ajuste nessa da base eu voltaria no PixArt e ajustava o erro que eu cometia. Enfim todas as figurinhas que eu fiz já estão salvas então eu adiciono a próxima figurinha a iluminação ou o contorno vocês não precisam fazer exatamente a ordem que eu fiz mas aí vocês voltam lá no PixArt vão no print da iluminação e façam um recote uma por uma se vocês ficarem cansadas vocês dão um tempo porque essa parte das figurinhas realmente é um pouquinho trabalhosa mas depois é bem tranquila só tu ajustar o tamanho do teu rosto colocar em tamanhos pequenininhos e colocar a ordem que vocês querem. Eu repito duas vezes o movimento de base iluminação contorno e contorno esfumado se eu não me engano e aí depois o rosto fica limpo depois eu repito isso e depois eu repito isso com os restos dos outros passo a passo da maquiagem do contorno esfumado da iluminação da sobrancelha um olho outro olho entendeu isso vai até o final mas realmente ter um pouquinho de paciência na hora de ajustar mas essa parte é tranquila só tu ter paciência e com calma que vai dar tudo certo por isso que eu diria que o mais trabalhoso realmente é recortar a figurinha mas vocês viram que depois fica muito bom o resultado é incrível gente então é só ter paciência que vai dar tudo certo e antes de vocês fechar o vídeo fazendo aquele movimento de violino vocês tem que lembrar de fazer a mão pra cima tô fazendo o movimento do violino acompanho bem né e aí joga a mão pra cima porque depois quando vocês estão prontas com a maquiagem pronto cabelo pronto mudou a roupa e tal vocês vão fazer o mesmo movimento e aí vai ser arrumada na edição simples que vai ser fazer o corte escolhe o movimento na edição onde tu parou exemplo com a mão aqui e aí quando tu tiver pronta com a mão aqui tu vai fazer o recorte e aí vai ficar bem certinho a posição que tu ergue a mão e faz os seus closezinhos né muitas pessoas sempre me falam assim que é uma dica bônus gente olha que incrível essa dica presta atenção todas as pessoas me falam que quando elas gravam o vídeo e colocam no aplicativo ele tira a qualidade do vídeo mas é que as pessoas não aumentam a nitidez antes de salvar então sempre 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 em qualquer aplicativo no PowerDirector tem aumentar a nitidez eu sempre aumento no InShot né que é depois que tá pronta então sempre aumentem a nitidez se você tá muito cansada se você tipo não quer nem ver o vídeo na frente então dá um time vai fazer alguma coisa depois volta porque aí fica muito mais leve e tu vai ter muito mais vontade de fazer challenge porque é realmente chatinho eu tenho que ter um pouquinho de paciência né mas o resultado é incrível gente challenge a coisa mais bombada do momento vocês conseguem muito público com challenge challenge é muito bom pra carreira de vocês se vocês querem crescer na internet vai tá aqui na descrição a playlist de edição então tem edição de foto tem edição de vídeo normal tem edição de challenge de como eu gravo e edito challenge focado nisso se inscrevam no canal gente se vocês não se inscreverem eu não vou saber que vocês gostou se vocês não clicarem em gostei também não vou saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo e não trago mais né então por isso que vocês tem que clicar em gostei se inscrever no canal e comentem aqui se o vídeo ajudou gente é muito muito importante se vocês não comentam eu não trago mais vídeo assim gente vocês sabem que eu não trago mas eu espero muito 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 que vocês tenham gostado um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau